Quando eu cheguei aqui, o Léo falou assim pra mim, o telefone chamou o Gordão, o Sagatio Romano Juninho, falou de dor, vem pra cá, olha se liga que o bonde é doido, vem pra cá, para o rodo que roubamos o carro pra ver o seu piloto, eu falei pra você dirigir, olha se liga que o bonde é mais, nosso ritmo é um só, eu não sou um satanás, deixou na minha socando rap, e vocês tão traficando, deixa eu cantar, deixa eu pegar o microfone que é o que eu faço, Infelizmente eu canto, vou te dar uma ideia, ele falou, eu te dou, olha só, não sou interessante, por favor vem pra cá porque hoje eu vou te dar o volante, a primeira dirigir, eu falei, não gosto, eu se liga como é que eu posso, eu falei, não gosto de carro, eu falei, não gosto de moto, mas admiro os vagabundo da boca, que não deixa a desejar, que vai pra pista, leva tudo, o ritmo de roubar, então assim, essa música é pra todos os irmãos que são daqui do rodo, aí Léo, Artista da rua, que prova com medo, aqui do rodo eu sou mais um soldado, se mete comigo quem pode, porque sabe que eu sou problemático, de olho na movimentação, escutado e portado na rua, Turando o volto pra casa, porque são da cristão, mal levado, turando o volto pra casa, porque a pista tá mal levado, aí Léo, foi na enquadração, roubei o carrão, importado do ano, meu nome de Virena, pode fazer seu pedido, Alucina fechou, rouba no um, no segundo final, rouba no sete, o Léo jogou na cara, e o cordão voltou de ornete, sabe como? Tira a chave da ignição, desse quadro aqui na mão, baixa no vídeo e faz parar, é, hoje não tem de nenhuma reação, não duvida do cordão, se não vai, ele vai estar lá, não duvida, então, tira a chave da ignição, Baixa no vídeo e faz parar, não tem de nenhuma reação, não duvida do juninho, se não o sagate vai estar lá, é problemático, neurótico, Olha o mano se liga na visão Olha o mano se liga na visão Olha o mano se liga na visão